E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio do Tips & Tricks da quinta temporada e coincidentemente o nosso resultado do Tips & Challenge, que é o desafio de edição de vídeos aqui do Brainstorm Tutoriais. Se você quiser ver o episódio anterior onde eu respondi dúvidas de vocês, clica no card ali em cima. E aproveita para me seguir nas redes sociais, última vez nessa temporada aí, tá aparecendo aqui no topo e também aí na descrição, beleza? Bom galera, o nosso desafio de abril, maio e junho, sim, foram esses três meses para vocês produzirem aí o material para o nosso Tips & Challenge. O desafio era o seguinte, vocês precisavam criar um trailer sobre um filme de nós, editores. Então você podia inventar qualquer coisa, podia fazer paródia, podia, sei lá, deixar a sua criatividade fluir e criar alguma coisa nesse sentido, representando a nossa vida, uma história sobre algum editor, sobre vários editores, enfim. E vocês foram muito criativos nesse desafio, foram bastante participações e um conteúdo de altíssimo nível. Vocês estão mandando muito bem nesses últimos Tips & Challenge que estão rolando aí, hein galera? Então de parabéns mesmo. E eu fiquei bastante feliz de ver tanta gente participando e com um conteúdo de qualidade muito alta. E para avaliar todas essas participações de vocês, a gente contou com a ajuda do Fernando do canal Silêncio no 7. Daqui a pouquinho ele vai entrar para dar um recado para vocês também. Mas antes, vamos começar com a nossa menção honrosa, onde eu vou passar os trechos dos melhores vídeos que infelizmente não ficaram no nosso Top 3 da Votação Técnica. Se liga aí! E para começar a nossa menção honrosa, temos o trailer do Lucas Carvalho para o filme Render. Ele mostrou aí todas as dificuldades que o editor passa durante o render de um vídeo. O próximo trailer é o do Arthur Mosna, que fez uma paródia da famosa série da Netflix. Ficou muito bacana. Trailer do filme Thirteen Editors Wide. O próximo trailer é o do Muka Cardoso, que criou o trailer do filme Uma Timeline de Edição. Uma finalização muito legal. O Samuel Gomes fez o trailer do filme Genor, o editor. Uma das poucas animações que a gente recebeu e ficou bem legal. São muitos droves, onde eu vou tirar tempo para fazer tanta coisa? Se a escola é um saco, eu sou chato do caramba. Como será que eu faço aquela animação? Preciso de inspirações, preciso ver tutoriais. Quando vou me formar? Preciso pagar a... O Bruno Sitorski fez o trailer do filme Life of Editor. Com um motion muito bom, a cor bem legal e a fotografia muito boa também. Mais um trailer com uma fotografia excelente foi o do VJ, que criou o trailer do filme Um Dever por Encomenda. O Sam Desaião dos Santos criou o filme Editor.mp4 e no seu trailer ele mostrou a importância dos editores do ponto de vista de uma pessoa que apenas observa o nosso trabalho. E sim, essa cena seria muito mais amadora se não tivesse os efeitos necessários. E mais uma vez, o Ricardo Fernandes dando um show de VFX com o trailer do filme Cracker. A Adobe dominou o mercado. Com isso, todas as empresas usavam a Adobe. Já do outro lado, editores do Vegas não tiveram mais chance. E por fim, um dos vídeos que quase ficou no top 3, temos o trailer do Arthur Arvelos, que criou o trailer pro filme Glitch. Uma atuação incrível. O trailer ficou excelente. Mas, mas tudo mudou naquela noite. Não. Você tá de brincadeira na minha cara. Não. Que merda é essa? Que merda... E essa foi a menção honrosa. Esses foram os vídeos que a gente mais curtiu, mas que infelizmente não conseguiram alcançar o top 3. Vocês são de parabéns, galera. E você que tá assistindo e quiser conferir todos esses vídeos na íntegra e ver alguns outros vídeos que a gente também gostou, mas não deu pra colocar nesse vídeo do resultado, acessa o nosso site. Tem o link aí na descrição e você pode conferir a menção honrosa estendida. Vale muito a pena, porque tem muito conteúdo legal, viu, galera? Mais uma vez, parabéns a todos vocês que estão aí na menção honrosa. Mas agora, vamos lá conhecer os nossos 3 grandes vencedores da votação técnica, onde eu, o Bruno e o Fernando do canal Silêncio no 7, votamos e escolhemos esses vencedores. Se liga aí. Começando com o nosso terceiro lugar. Vamos ver o trailer e logo depois eu falo quem foi o criador e faço meus comentários. Tchau, tchau. Bem-vindos ao clube da edição. As regras são simples. Se por acaso o programa travar Esse foi o trailer do João Pedro do canal JPT Studios. Meus parabéns, João, pelo terceiro lugar. Gostamos bastante do seu trailer. Ficou muito bem editado, muito bem sonorizado. Gostei da forma como você construiu o trailer, né? No início, dava a entender que seria um trailer de um filme de ação, mas depois você mostrou que era um cara que estava editando. Tem bastante referências ali também, né? Por exemplo, o clube da luta e tal. Eu só acho que você poderia ter melhorado um pouquinho a questão da locução, que eu acho que ficou um pouquinho fraco nesse sentido. E você poderia também ter ligado um pouquinho melhor os pontos da sua história no roteiro, né? Ali na forma como você apresentou a sua história pra gente. O que acabou ficando um pouquinho confuso. A gente teve que assistir algumas vezes pra conseguir entender direitinho. Mas já está de parabéns aí pelo terceiro lugar. Meus parabéns pela sua produção também. Vamos lá agora conhecer os nossos segundos colocados. Sim, rolou um empate aí na segunda posição do nosso Tips and Challenge. Vamos ver o primeiro trailer. Eu não tenho uma voz bela e fabulosa para narrar este trailer. E nenhuma dicção adequada. Porém, estou aqui para te dizer que uma história de um pequeno editor pode ser bem contada sem a minha narrativa. Afinal, eu sou um fruto de uma edição. He he. Deu que você precisa ver isso. Um concurso de edição de vídeo que vale vários tipos de prêmios para a data casa. Para participar é simples. Clique em mandar endereço para receber o endereço de inscrição. Boa sorte. Fala, cabeça. Tudo bem? Não, está tudo certo. Eu estou bem cansado. Qualquer coisa, estou ali embaixo, tá? Tranquilo. Ô, pai, o pneu da bicicleta está cheia? O pneu da bicicleta está cheia. Aí está o meu portfólio, mas vai ser um prazo bem curto, né? Bom, isso é problema seu, João Gabriel Alves de Mello, com dois L's. Você conhece o editor 404? Calafrios possuem o corpo, só de imaginar que pensamentos humanos se escondem por trás daqueles óculos. DOOKTEMENT O METCHENES QUACKER. DOOKTEMENT O METCHENES QUACKER. Ele se perdeu, porque ele usa apenas o Vegas e usa o Premiere. Não que desfaz de sentido, mas ele já perdeu. Se conte comigo, METCHENES QUACKER. BITCH. É METCHENES QUACKER? METCHENES QUACKER. Pah! Esse primeiro trailer que você assistiu foi o do João Gabriel Alves de Melo, com dois L's, o Duck. Meus parabéns pelo segundo lugar, João. Cara, ficou muito boa a sua fotografia, as ideias que você teve com relação ao roteiro, com relação à própria narrativa que você construiu. Meu, criatividade a mil, gostamos bastante. Suas sacadas de finalização também foram muito boas, os efeitos que você conseguiu criar ali. Muito legal mesmo, cara. O lance que eu acho que você poderia melhorar um pouquinho é com relação ao tanto de informação que você colocou no trailer. Eu acho que ficou um pouco pesado de conteúdo, digamos assim, porque a sua história estava muito grande ali dentro. Então, de repente, dar uma enxugada nesse roteiro, colocar um pouco menos de informação e focar mais em trazer a galera, dar vontade no seu espectador de assistir o suposto filme. Acho que esse seria o lance no seu trailer, tá? Dar uma enxugadinha no roteiro aí, colocar um pouquinho menos de informação. De repente, ficaria bem melhor. Mas sai de parabéns, gostamos bastante do seu trailer. E vamos ver o outro segundo colocado. De todas as pessoas do mundo, como eu escolhi você? Mas eu sempre tive esse sonho. Eu quero ser um editor. Esse foi o trailer do Belarmino, meus parabéns pelo segundo lugar. Esse foi um dos poucos vídeos que a gente recebeu que realmente, assim, ficou com a cara de trailer pra valer. A fotografia, ficou tudo bem cinematográfico mesmo, cara. Até a forma como você construiu, colocou os letterings ali, fez as inserções dentro da história. Meu, ficou demais e com muita cara de trailer pra valer. Seu vídeo tinha tudo pra ficar em primeiro lugar. Eu acho que só faltou, assim, uma coisa que desse aquela vontade da gente assistir o filme, sabe? Porque a ideia do trailer é justamente essa. Você convencer a galera a assistir o seu filme. Então eu acho que só faltou esse elemento, assim, que fizesse a gente ter essa vontade de assistir. No mais, a fotografia tá ótima, a cor tá ótima, a sonorização muito boa também. E a narrativa tá bem legal, beleza? Meus parabéns, mais uma vez, pelo segundo lugar. E agora vamos ver quem ficou em primeiro na nossa votação técnica. E quem vai apresentar o grande vencedor pra vocês é o Fernando do canal Silêncio no Sete. Com você, Fernando. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos finalmente aqui pra trazer o resultado do Tips & Challenge. E primeiramente, eu quero agradecer ao Matheus pelo convite. Foi muito legal a experiência de avaliar o Tips & Challenge. Eu quero agradecer a todos vocês também que mandaram o trabalho de vocês. Tiveram vários trailers. Foi muito legal ver o trabalho de todo mundo. Parabéns geral aí por todo mundo que mandou. E antes, eu quero falar de alguns trabalhos que eu gostei bastante, que infelizmente não foram os vencedores, mas que tiveram várias qualidades, que eu gostei muito. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles. E um que eu gostei bastante foi o trailer Cracker do Ricardo Fernandes, que era sobre um dos hackers. E eu gostei bastante dos motion graphs que você fez. Ficou bem legal. Você teve todo um trabalho de colocar a imagem do ator nos outdoors. E o tempo todo tinha todo um trabalho ali de motion graphics. Eu gostei bastante. A história também achei bem criativa. Parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Outro trailer que eu gostei bastante foi o editor da Cine Pires Produções. Eu gostei principalmente do clima que vocês conseguiram passar. Vocês conseguiram trazer um ar bem legal ali. E eu fiquei realmente com vontade de saber o que o editor fez, qual que foi a tragédia que aconteceu ali. E principalmente a frase final ali do trailer. Acho que ficou bem legal. Parabéns mesmo. Infelizmente não foi dessa vez, mas vocês estão manjando muito. O ritmo de vocês também está bem legal. A fotografia eu acho que dá para melhorar. Como sempre, a gente sempre tem que melhorar. Mas vocês já estão pegando um jeito legal. Então continua assim que vocês estão indo muito bem. Também teve o trailer O Participante, que eu gostei bastante. Principalmente da fotografia. Mas o ritmo ali no início estava bem legal. A edição, a parte que apareceu no Facebook estava bem legal. A única coisa é que foi um dos maiores trailers que teve. E eu achei que ficou meio longo. Principalmente ali no minuto dois e pouquinho para o final. Começou a ficar bem cansativo. E o trailer tem que ser algo mais dinâmico. Algo mais ritmo. Tem que ser mais objetivo. E ali no finalzinho começou a ficar meio cansativo. Então acho que foi isso que você errou um pouquinho. Se você cortasse um pouco mais. Se você diminuísse. Com certeza o trailer ia ficar bem mais legal. Mas está muito bom. Continua assim cara. Gostei principalmente da criatividade também. Que está bem legal a história. Mas realmente o finalzinho ali foi o que deixou a desejar. Mas de qualquer maneira parabéns cara. Foi muito legal o seu trabalho. Então sem enrolação vamos finalmente para o grande vencedor. E nesse Tips & Challenge nós tivemos algo diferente. Nós tivemos um empate. Tivemos dois vencedores. Então eu vou passar aqui o primeiro trailer do primeiro vencedor. Aí a gente assiste. Eu comento. E depois a gente passa o segundo trailer. E eu comento sobre ele também. I hit it. E depois a gente passa. Agora, o cartão... O que você vê? Végeus! Eu estou aqui! É muito maior. Só uma verdade. É hora de fazer o erro. Ender. Editor Wars The Last Render. Gostei bastante do seu trabalho, cara. Parabéns aí. Foi um dos primeiros trailers que me puxou bastante desde o início. Eu vi todo o trabalho que você teve em fazer algo totalmente parecido ali com a arte do Star Wars, com o trailer do Star Wars. A trilha está muito boa, o off está muito bom, os movimentos de câmera também estão bem legais, a fotografia. E algo que acrescentou muito no seu trabalho foram as cores do seu mouse, do seu teclado, que tem tudo a ver com o universo do Star Wars. Não sei se isso foi proposital, mas ficou muito legal. Parabéns aí, cara. Você está indo muito bem. Continua assim. E com certeza você vai longe. Meus parabéns aí. Meu nome é Andrew Parker. Eu trabalho em uma empresa multinacional. Eu sempre me lembro de estar em frente de um computador todo dia, só respondendo em e-mails. Mas, de repente, eu me mudava a minha mente. Em vida, você tem duas opções. Você pode fazer seu próprio negócio e stand out. Ou você pode fazer o que você deveria fazer. Você pode fazer o que todo mundo faz e você pode fit in. Eu tenho tudo planado. Eu só vou trabalhar até o meu setup e então eu posso começar a trabalhar como editor. O que se não funciona? Man, está tudo bem. Eu estou acabando. Você está acabando. Você está acabando. É compromisso. A operação. Por que não você só mantém o seu trabalho e ficar seguro? Porque a vida não é só sobre o que eu vou fazer. É sobre fazer o que você gosta de fazer. Eu só quero também. Eu quero ficar mais mais rápido. Eu quero ficar mais rápido. Você pode ficar mais rápido? Eu acho que não estou como o risco. Você vai ficar mais rápido. Isso vai ficar pensando em quando é que eu fiz. Essa aqui é minha chance Eu vou mostrar para todos que é muito melhor do que você faça em seus sonhos Esse é o melhor vídeo que eu nunca fiz Eu sou pronta de você Dream Chaser Esse foi um dos últimos trailers que eu estava assistindo E aí quando eu comecei a entender a história, quando eu vi o ritmo que ele estava seguindo Eu vi que com certeza seria um dos vencedores Então primeiramente, parabéns aí pelo seu trabalho, cara Eu gostei muito da sua edição, gostei muito do tema que você trouxe Foi um dos temas mais diferentes aí, foi um drama E eu gostei muito também do jeito que você tratou a trilha Tinha todo um momento ali da transição Principalmente ali quando aparece ele no quarto A trilha muda, não ficou só mesmo a trilha o tempo todo Eu vi que você pensou em vários detalhes, na fotografia E o tema também do trailer, o tema do filme É um tema que eu gosto bastante, é um estilo de filme que eu gosto bastante Então se um dia você fizer esse filme, pode me mandar que com certeza eu vou assistir Então parabéns pelo seu trabalho, cara Parabéns pelo trabalho dos dois Ficaram muito bons os trailers Vocês já tem um estilo bem legal Vocês já sabem bem o caminho que vocês estão seguindo Então é só continuar assim, é só ir treinando É só continuar fazendo vários trabalhos Que com certeza vocês só tem a aumentar aí a qualidade do trabalho de vocês Então continua assim, vocês estão indo muito bem Então foi isso galera, obrigado por todo mundo que participou Todo mundo que mandou o trailer aí Se você não conseguiu ganhar dessa vez Vai treinando, vai tentando aí Que com certeza a próxima pode ser você É tudo questão de treino Que com o tempo, treinando muito, fazendo muitos vídeos Se alcança o sucesso, se alcança a qualidade que você quer Valeu aí de novo pelo convite, Matheus Foi muito legal a experiência de participar do Tips and Challenge E vocês que quiserem aprender um pouquinho mais sobre cinema Quiserem conhecer um pouquinho mais da produção de cinema Deem uma olhada lá no canal Silêncio no Set Que a gente está com uma série de como produzir um filme Toda semana a gente lança um episódio sobre cada área da produção de cinema Está muito legal Então eu aguardo todos vocês lá A gente também tem vários tutoriais de After Effects Efeitos visuais de filme, edição, fotografia Então dá uma passadinha lá que com certeza eu vou estar esperando todos vocês Um abraço e até mais! Muito obrigado Fernando por apresentar os nossos grandes vencedores Muito obrigado também por ter topado participar da avaliação do nosso Tips and Challenge E claro, meus parabéns aos dois grandes vencedores desse nosso Tips and Challenge Da votação técnica do Tips and Challenge O Nicolas Andrew e o Matheus Cardoso vão receber na casa deles o seguinte Uma camiseta exclusiva dos vencedores do Tips and Challenge Essa que está aparecendo aí na tela neste momento E eles também poderão escolher dois treinamentos lá no Brainstorm Curse E vão poder acessar totalmente de graça E também terão a oportunidade de fazer uma hora de call com a gente Seja via Hangout, via Skype, alguma coisa assim Para a gente trocar ideias sobre audiovisual Ou fazer uma consultoria sobre os trampos que eles estiverem executando Ou simplesmente trocar ideias aí sobre produção de vídeos Enfim, estamos aí à disposição de vocês para isso, beleza galera? No mais, gostei bastante mesmo do trailer de vocês O Compacto com tudo que o Fernando falou sobre os vídeos de vocês E cara, vocês estão de parabéns mesmo pelas produções Vamos lá agora conhecer o nosso grande vencedor da votação popular Galera, nossa votação popular foi um pouco tensa no começo Porque a gente estava acompanhando ali, né? Vendo as votações de vocês E no começo estava bastante apertado Mas no final da votação O nosso grande vencedor ganhou até com uma folga bem bacana E com 32% dos votos de vocês que acompanham o Brainstorm O grande vencedor foi esse trailer aqui Antes eu era um editor de vídeo comum Como qualquer um de vocês Trabalhava com material escasso Ninguém me valorizava Mas, mas tudo mudou naquela noite Não Você está de brincadeira com a minha cara Não Que merda é essa? Que merda é essa? E males Que vem pro bem Mas depois voltam a ser males Antes Eu era Só um editor de vídeo Hoje Eu sou O editor de vídeo Antes Eu queria Paz Hoje Eu quero Vingança Antes Eu era o herói Hoje Eu sou Glitch E esse foi o trailer do Arthur Arvelos Cara, mandou muito bem A gente curtiu demais o seu trailer Ficamos muito felizes De você ter sido o grande escolhido Da galera Meus parabéns Arthur Pela sua produção E por ser o grande vencedor da votação popular O Arthur tem direito ao seguinte Uma camiseta exclusiva dos vencedores do Tips and Challenge E também ele tem direito a participar do nosso treinamento de After Effects O Me Ensina E Se você não conhece o nosso treinamento de After Tem o link aí na descrição Vale muito a pena você fazer Se você estiver interessado em entrar de vez no mundo dos Motion Graphics e dos VFX Beleza? Mais uma vez, meus parabéns Arthur Por seu grande vitorioso da votação popular Meus parabéns a galera que venceu também a votação técnica E quem ficou no top 3 da votação técnica Parabéns também a vocês que ficaram na menção honrosa Meu, demais mesmo a produção de vocês E meu, se o seu vídeo não apareceu aqui Não fica triste de forma nenhuma, tá? Vocês vão ter muito mais oportunidades de criar E da gente assistir as produções de vocês também, beleza? E galera, eu só queria agradecer a todos vocês que participaram Que dedicaram um pouquinho do tempo de vocês Para criar esse material e participar do nosso grande desafio de edição de vídeos Eu espero que vocês tenham gostado de participar Espero que essa experiência tenha sido legal para vocês E também muito enriquecedora, né? Afinal de contas, a ideia do Tips & Challenge é sempre fazer vocês praticarem o que vocês aprendem aqui no canal E isso é muito bacana, é muito legal ver o conhecimento de vocês materializado aí nesses desafios Legal demais! E galera, só avisando vocês que o nosso Tips & Tricks acabou por aqui nessa quinta temporada Então durante o mês de julho nós não teremos Tips & Tricks, tá ok? Então vídeos apenas no domingo e na quarta-feira A partir de agosto a gente volta com muitas novidades aqui no canal, beleza? Fiquem tranquilos e sigam a gente nas redes sociais para ficar sabendo das novidades primeiro, beleza? Bom galera, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido o resultado Comenta aí a sua opinião sobre os vencedores também Qual o vídeo que você mais gostou Que eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até a próxima Tchau!